Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, ovelhinhas abençoadas, eita glória, hein? Agora são 15 horas, nós vamos fazer a oração do cancelamento de toda inveja, e eu quero que você ore junto comigo, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te proteger contra todo esse mal, tá bom? Lembrando a todos, hoje, nove da noite, a segunda oração da prosperidade, a oração de Daniel, que ele fez lá na janela, e Deus fez aquele homem crescer no meio dos inimigos, amado. Cresceu, o maior cargo que havia foi dado a ele, olha o tanto de crescimento. Você vai orar comigo a segunda oração, tá? Às nove da noite, prepara aí as dívidas, prepara aí a carteira profissional, tudo que representa a sua vida financeira pra orar comigo, tá bom? E quarta-feira, jejum coletivo, eita glória, que maravilha, hein? Deus é poderoso, né? É uma palavra de Deus pra te entregar aqui, que fala sobre o tempo de Deus, o quão precioso é o tempo de Deus, né? E eu quero pedir pra você compartilhar essa oração, que vai abençoar muitas pessoas, tá? Coloca nas suas redes sociais e no seu WhatsApp, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e olha, deixa o like, amado. Esse like é quando você aperta o joinha, sabe? Você não tem dimensão do quanto você abençoa o canal quando você deixa o like. O canal nos ajuda a prosseguir, entendendo que o conteúdo é bom e não é maligno, tá bom? Olha aqui no Salmos 90, o que Deus fala acerca dele e do tempo dele, né? Ele fala assim, ó, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. É forte, né? Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viseja e floresce, a tarde murcha e seca, pois somos consumidos por tua ira e pelo teu furô conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos, que forte, ó, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou eu, ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseiro infado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens aflingido, por tantos anos quanto suportamos as adversidades. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Está vendo, amados? O quão maravilhoso é o tempo de Deus? No final, dá tudo certo. Não tem como a gente saber a contagem dos dias, não tem como Deus revelar para nós o tempo dele. O tempo dele é soberano, é incurvável, não se dobra ninguém. Por isso o salmista entendeu isso logo cedo e disse, esperei confiantemente pelo Senhor e ele me ouviu. Aliás, uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar, é a tal da paciência. Mas se você tiver paciência, para com Deus. Ele vai honrar, proteger, guardar e livrar a sua vida. Lá onde ele está não tem calendário, não tem sol, não tem lua, não tem dia, não tem noite. Lá não tem contagem de dias, dia um, dia dois, lá não. Lá tudo é uma coisa só. Por isso que a nossa pressa não nos leva a lugar nenhum e queremos que seja feito do nosso modo pior ainda. Melhor é colocar na mão do olheiro e pedir que ele faça o vaso conforme o querer dele. E assim seremos abençoados em nome de Jesus. Vamos orar? Ore comigo e peça que Deus venha cancelar toda a inveja sobre sua vida. E aqui estão as fotografias. Mande a sua, amados, tá? Mande as suas fotografias do voto de Jó, o voto da idade, seja do animal, da empresa, do marido, do filho, não importa. O que importa é a sua atitude diante de Deus. Ele vai honrar a sua atitude. Vamos orar. Pai, nós te pedimos, meu Deus, que venha abençoar os nossos dias. Nós não somos apressados, não. Nós estamos no seu tempo, conforme o seu querer, no centro da tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas fotos, Pai. Coloque suas mãos poderosas. Consagra cada fotografia. Dá vitória, meu Deus. Entrega a sua bênção a cada um que está nessas fotos. E nós te pedimos, juntos e unidos como igreja, cancela a inveja, Pai. Toda inveja seja cancelada, anulada, destruída. Toda cobiça, todo olho grande não tenha efeito sobre a nossa vida. Consagra esta água que está nas nossas mãos, Pai. Quem beber da água, seja curado, livre, abençoado. Consagra a nossa quarta-feira do jejum e a nossa subida do monte quinta-feira. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba a sua água e seja muito abençoado. E hoje às nove da noite, irmãos. Nove da noite. A segunda oração da prosperidade, a oração de Daniel na janela, tá? Amo vocês. Se precisar, já sabe, né? É só chamar. Fica com Deus. Um abraço.